E algumas mentiras beijaram sua boca Uma decepção atrasa a outra Eu entendo você O seu amor tem trauma do passado E o sentimento deve estar achado O mais eu entendo você E o seu coração perdeu a cor Cansou de errar a mão O seu teto desabou Perdeu o chão E mais pendura uma platinha de atenção Um novo amor em construção E tijolinho por tijolinho Vou reformar seu coração E vai ter amor espalhado Nas paredes de pichão E tijolinho por tijolinho Vou reformar seu coração E vai ter amor espalhado Nas paredes de pichão E o seu coração perdeu a cor Cansou de errar a mão O seu teto desabou Perdeu o chão Perdeu o chão E mais pendura uma platinha de atenção Um novo amor em construção E tijolinho por tijolinho E vou reformar seu coração E vai ter amor espalhado Nas paredes de pichão E tijolinho por tijolinho E vou reformar seu coração E vai ter amor espalhado Nas paredes de pichão E tijolinho por tijolinho E vou reformar seu coração E vai ter amor espalhado Nas paredes de pichão E tijolinho por tijolinho E vou reformar seu coração E vai ter amor espalhado Nas paredes de pichão Vocês gostaram do meu vídeo? Se gostaram Aproveita e deixa o like Ativa o sininho E se inscrevam nas minhas redes sociais TikTok e Instagram É Marcela Jardim Oficial, hein? Um beijão!